...uma gangue da Marcha Ré em Campina Grande. O grupo arrombou uma loja de roupas no centro da cidade. Detalhe, foi o segundo ataque à mesma loja em menos de uma semana. Foi o segundo ataque à mesma loja de roupas localizada no centro de Campina Grande em menos de uma semana. Os ladrões usaram um carro roubado ontem à noite no bairro Conceição e com ele agiram na madrugada de hoje. O veículo pertence a este homem que estava chegando à casa da mãe para visitá-la. Minha esposa e minha filha desceram do carro. Quando elas entraram dentro de casa, eu parei o carro e fui fazer uma visita à minha mãe, que eu moro na cidade de Remígio. De repente, dois indivíduos, um revólver, um do lado direito, outro do lado esquerdo, anunciaram o assalto. Um foi logo entrando no banco do passageiro, o outro mandando descer do carro. Eu não tive outra ação, a não ser mandar que ele levasse o carro. Se leva o carro e me deixa. Muito rápido. Rápido, questão de segundos. Imagens do circuito de segurança registraram a ação do bando, que não demorou muito para furtar bastante roupas. O gerente da loja nem acreditou quando a empresa de segurança ligou avisando o ocorrido. Recebi a ligação três horas da manhã, da Braço Forte, eu pensava que era até brincadeira. Confirmei, ela disse, não, não é brincadeira, eu vou lá na loja. Quando eu chego, na frente da loja está porta no chão, manequim, os balcões tudo vazios. Isso é uma imoralidade. A loja, segundo ele, ainda estava terminando uma reforma após o arrombamento ocorrido no sábado pela madrugada. A gente está refazendo a vitrine e consertou a porta e mais uma vez a gente vai começar o trabalho do começo para fazer de novo. Mas não demorou muito e a polícia localizou no Jardim Menezes o carro utilizado na ação e prendeu no bairro Jeremias cinco adultos, entre eles uma mulher, que depois foi liberada. Policiais do décimo batalhão realizaram as prisões. Segundo a polícia, três dos quatro presos agiram na loja na semana passada. Nós temos informações que é o mesmo grupo que agiu contra a mesma empresa, a mesma loja, no sábado, na madrugada do sábado, no último. Os presos são Joab Santos Barbosa, Carlos Daniel Santos, Felipe Martins e Denis Cleisson Nunes. Uma coisa é certa, embora a polícia tenha prendido os suspeitos, a sensação de impunidade fica evidente. A sensação é de impunidade, isso desmotiva tanto os funcionários da loja como o centro em si, que está faltando policiamento. Depois do intervalo.